E vamos falar do super lançamento da Avon aí para 2024, o primeiro super, que não é super, na verdade é o básico aí, né gente, lançamento de 2024 da Avon, mas antes, se inscreva no canal, deixe like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que são avonzeiras, que gostam da Avon, deixe aqui nos comentários se você gosta da Avon, quero saber de vocês, tá gente, por enquanto ainda, a Natura não liberou o espaço digital da Avon, assim que tiver, só que aqui tem o link do espaço digital da Avon, Então, tomara que até chegar esse item aqui, esteja com espaço digital para você ir lá comprar com mais desconto, certo? Mas tem o espaço digital da Natura, tá gente, vai lá, aproveite promoções, lançamento, mais cupozinho de desconto que eu deixo lá, tá tudo aqui, espaço digital, cupozinho e meu WhatsApp, caso você precise de ajuda, certo? Bom gente, primeiro super lançamento aí da Avon de 2024, então, campanha 3, eu já falei que a Natura vai trazer o novo Luna, né, vai ser da Colônia, é Luna, ai gente, esqueci o nome, tem tanto Luna que eu nem vou lembrar agora o nome, É, mas enfim, e na Avon vem o que? Vem o novo, por Branca, por Branca, Gardênia, será que vai ser bom? Olha, pelo visto aqui, eu já imaginei o Gardênia Brossio da Jafra, será que vai ser parecido ali com o Gardênia Brossio? Se for, vai ser maravilhoso, tá? Então, vamos falar assim, ó, aproveite a beleza das coisas simples, conheça a novidade que vai dar um toque de ternura e leveza nos seus dias, O frasco dele tem uns desenhos, assim, de flor bem bonitinho, gostei, tá? E a Avon fala um pouco sobre a Gardênia aí, Gardênia, uma flor que traz alegria e pureza para o perfume, suas pétalas brancas aveludadas carregam um delicioso caráter verde, frutado e um toque de madeira, olha, já amei, imagine um floral branco, um toquinho levemente frutado aí, levemente madeirado, se for igual o Gardênia Brossio da Jafra, esse maravilhoso, tá, gente? Ele é classificado como floral frutal, um perfume inspirado na alegria encontrada no nosso interior, combinada a alegria da furda tangerina com a ternura da essência da Gardênia e um toque de musk, e ele vai vir promocional aí no catálogo de R$ 59,90 por R$ 39,90, certo, gente? E daquela fichinha, fichinha, né? Ficha que fala? Fita, fita, né? Eu acho que é fita de intensidade, ele vai ser mais intenso do que os outros por branca que tem na linha, e vai ser só menos intenso, vai perder só por Hope, segundo a Avon, tá? Vamos ter também super lançamento aí do hidratante do Avon Care de 400ml, não, 700ml, gente, enorme negócio. Loção corporal, frutas tropicais, aqui tem imagem de abacaxi, de mamão, de manga, então vai ser uma coisa pro verão, né? Vamos lá. Hidratação que revitaliza a pele, para quem gosta do frescor radiante das frutas tropicais. Daí, a Avon fala que é para pele normal, a extra seca, hidrata por até 48 horas, revitaliza e suaviza a aparência da pele com vitaminas que vêm das frutas. Sensação de pele macia e nutrida, tá? E fora esses aí, vai ter também o hidratante do Avon Care 5.1, tá, gente? Eu só não estou conseguindo ler aqui se tem fragrância ou não. Tá, hidratante facial vitaminado. Daí, tem uma lupinha assim perguntando, hidratante facial vitaminado, hidratante vitaminado, aliás, né? O que faz? Daí, fala pele naturalmente iluminada, hidratação que dura até 24 horas, revitaliza a aparência, sensação de maciez prolongada e suaviza a pele antes da make, tá? E, ó, vamos falar assim, ó, o creme é fácil de espalhar, a pele absorve rapidinho, você pode usar de manhã e à noite, sempre depois de lavar o rosto, tá, gente? Então, eu vou deixar a foto para vocês verem aqui. Aqui tem a imagem de uma tangerina, de uma bergamota também atrás dele, então tem que vai ser um cheiro mais fresco também, tá, gente? Então, é isso, esses três lançamentos aqui, esse daqui, ele vai estar de R$27,99 por R$23,99 no catálogo. Aquele hidratante que eu não falei, o de potão lá, né, de 700ml, tá de R$39,99 por R$32,99, certo? Então, esses três lançamentos aí na campanha 3 de 2024 da Avon. Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber que vocês sabem, então, dos primeiros lançamentos da Avon, né? Tá bem básico, Avon. Queremos lançamentos melhores, isso é isso. A linha por branca é gostosinha e tudo mais, mas é bem básico, né, gente? E é isso, então, deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, a gente é aqui no Barco de Estimação. É Silcio Santos, Santa Line Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau.